Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, olha o que eu fiz aqui pra festinha do meu filho, querendo compartilhar com vocês, pessoal. Tudo simples, mas eu queria mostrar pra vocês, gente. Ó, tô na correria aqui com a festinha dele, vai ser simples, mas olha, gente, que coisinha mais fofa eu mesmo fiz em casa. E também umas dicas, né, pra quem quiser fazer em casa também, gente, ó. Tem um monte de coisa, assim, simples, sabe? Ó, tudo simples, mas com amor, né, e com carinho. Gente, eu já tô terminando tarde da noite, ó, dois dias mexendo com essas coisas aqui. Não comprei nada prontinho, tá? Eu tive que fazer, comprei saquinho, fitilho e os adesivos eu comprei lá na Shopee. Olha, gente, e eu mesmo coloquei. Esse aqui é o cofrinho, que eu vou dar de presente pras crianças. Os tubetes, gente, também eu comprei eles e coloquei o adesivo, colei adesivo, sabe? Que nem era pra tubete, tá? Os adesivos é todos os mesmos, gente. Olha, eu comprei aqui assim. E coloquei balinha de coco, gente, ó, que lindinho que ficou. Ali eu peguei uns cachepôzinho que tinha. Olha, pessoal, coloquei um adesivo. Peguei esse, esse... Ai, eu esqueci o nome que fala, esse saquinho plástico aqui, gente. E põei fitilho, tá vendo? Coloquei fino e coloquei um monte de coisa lá dentro, tá? Doce, bala, sabe? Tá tudo enfinhado ali, viu, gente? Aqui também, gente, olha. O copo bolha. Eu vi na internet, pessoal, mas daí tinha ideia de vários outros tipos, né? Daí eu quis fazer assim mesmo, ó. Coloquei um pirulito aqui, tá vendo? Coloquei o saquinho, ao contrário. E colei um adesivo, gente. E lotei de coisa aqui dentro, pessoal, ó. Tem paçoquinha, tem fine, mini fine. Tem aquele docinho de coração que é... Parecia no... Esqueci o nome agora, gente. Tá? Tem balinha, tem moranguete. Tem de tudo aqui dentro, gente. Tem pirulito, pirulito chupetinha também tá lá no meio, gente. Tem mais coisa, pessoal. Tem aquele doce de abóbora, pessoal. Ó, tem aquela balinha também, é... Deixa eu ver se o outro ali dá pra ver. Aqui, pessoal, ó. Essa balinha aqui, gente, que no outro não tava dando pra ver, ó. Que tá no meio ali. Ó, gente. Tá vendo? E tem uns que dá pra ver mais, pessoal. Mas olha, gente, como é que ficou. Fazendo com todo carinho. E aqui também é uns saquinhos com a surpresinha dentro. Coloquei uma... É... Coloquei uma... Aqui... Ai, meu Deus, como é que fala o nome? Aquela fita que cola, tá, gente? Ó. Daí, ele vinha normal, gente, simplesinho assim. Daí, eu colei esse adesivo também, pra ficar assim. Os outros tá tudo na caixa, pessoal. E aqui tá as baguncinhas. Olha o tanto que eu fiz. Ó, gente. Vai ser simples, mas... Com amor e carinho, né? Daí, eu queria compartilhar com vocês. Porque... Eu não... Sei se vai dar pra me gravar os vídeos essa semana. Porque tá na correria aqui, tá, pessoal? Olha. E ainda que tem mais baguncinha, gente. Pra me terminar. Até baguncei ele. Ó. Pirulito. Comprei o pacote. Já foi quase tudo. Fora que as crianças já chupou, né? Olha, bala de coco. Aqui ainda falta os docinhos pra me fazer, pessoal. O bolo também é o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Sobrou algumas coisinhas ali também. Mas, gente, já tem os outros que tá tudo guardado. Esse daqui tá tudo guardado lá. Numa caixa na cama de cima lá, né? Na beliche. Deixei lá. Olha, pessoal. Tem uns ali. Eu fiz 30 desse daqui. Se eu não me engano, 30 desse daqui. Ou 20. Acho que foi 30 desse. 30 desse daqui. Esse daqui foi 40, pessoal. Porque as crianças que eu não der, tipo assim, que sobrar, eu vou e dou pros adultos também, gente. Olha que lindinho. Ainda falta... Esse daqui também, gente. Eu fiz 30. Os cofrinhos também eu comprei 30. Olha, tá tudo prontinho ali, gente. Eu fiz, mas eu me arrependi só de fazer com esse palito aqui, ó. Porque esse aqui machuca. É bom pra colocar no... Colocar assim, enfinhado no isopor, sabe, pessoal? Mas é que machuca a criança, viu? Eu vou tirar essas pontas aqui, eu acho. Que é um perigo. Daí, nós dá um jeito lá no isopor. Mas é perigoso. Mas olha, gente, como é que ficou lindo. A festinha do meu filho vai ser lá na chácara. Uma chácara simples também, assim, sabe? Assim, simples, né, gente? Porque não tem piscina, tá? Mas é uma... Pra mim é chique, tá? Mas é por causa que meu marido, porque ele... É... Como é que fala? É lá do serviço dele, sabe? Eles cobram uma quantia bem pouca, sabe? Assim, 150 reais, se eu não me engano, pra usar a chácara de lá. Só não tem a piscina, porque muitos funcionários, quando faz festa lá, não tem como, né, gente? Mas, pra mim, é uma beleza lá. E eu não fiz aqui em casa, gente, porque aqui é muito apertado. Mas olha que lindo que tá. Tá vendo? Daí, eu espero que vocês entendam, tá, gente? Se eu não gravo vídeos essa semana, na outra... Olha que lindo, gente. E é isso aí, tá? Se vocês gostarem, deixou... Deixe a joinha, tá, gente? E... Se inscrevam no canal, tá, pessoal? Que eu mostro plantas, mas mostro também as outras coisas, né, gente? Quero compartilhar com vocês, que são meus amigos aqui da plataforma. Tá bom? As coisas simples que eu faço, mas com amor, tá, gente? Olha... Dois dias arrumando as coisinhas do meu filho. Dois dias antes, né, da festa. Três dias antes. E agora tem o bolo. O bolo. O centro de mesa. Eu vou fazer com os cachepôs também, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!